E aqui no quadro que a Bíblia diz, nós temos uma pergunta do irmão Marcelo, e ele fez uma indagação a respeito do sábado e ele pergunta O sábado, ele é um mandamento perpétuo? A guarda do sábado é perpétua? Vamos ler o que diz Êxodo capítulo 31, verso 16 e 17 Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes como uma aliança perpétua E será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra E no sétimo dia ele não trabalhou e descansou Então aqui, este grupo Adventistas do sétimo dia Afirma que é necessário e obrigatório a guarda do sábado para sempre Para a qual dão a seguinte interpretação de duração permanente O que nós podemos responder? Que há outros textos na Bíblia que falam de preceitos perpétuos ou para sempre E não são considerados de duração permanente pelos próprios sabatistas que advogam essa questão do sábado para sempre Esses outros preceitos para eles não são permanentes Então segundo a Bíblia, são preceitos perpétuos A circuncisão, vamos ler Gênesis capítulo 17, verso 7 Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e vocês E os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes Também o verso 13 Então aqui vejam que também era uma providência que o povo de Israel tinha que tomar Por ser perpétua Nós podemos citar também Um outro fato que a Bíblia fala Que são preceitos perpétuos A unção dos sacerdotes Isso está em Êxodo capítulo 40, verso 15 Unja-os como você ungiu o pai deles Para que me sirvam como sacerdotes A unção deles será para um sacerdócio perpétuo Geração após geração Então vemos um outro exemplo que a Bíblia fala De situações perpétuas Um outro A celebração da Páscoa Êxodo capítulo 12, verso 14 Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes O comemorarão como festa ao Senhor Comemorem-no como decreto perpétuo Então por que esse grupo chamado sabatistas Só vem o sábado como um preceito perpétuo Essa é a questão Essas outras providências não são seguidas Podemos dizer ainda Que a profetisa Que é a mentora deste grupo Ela disse que o sábado como sinal de Deus Isso está no livro Testemunhos Seletos Vol. 2, p. 183 Diz ela Outra vez deve o anjo destruidor Passar pela terra Deve haver um sinal Sobre o povo de Deus E este sinal É a observância De seu santo sábado Será que este é o sinal Do povo de Deus Então Essa pessoa Cujos escritos São tidos como tão inspirados Quanto Quanto Os dos escritores bíblicos Que a guarda do sábado É sinal de Deus Para a proteção do seu povo Nos dias Atuais É algo Extremamente grave E herético Quando nós abrimos O novo testamento Procuramos Procuramos algum escritor Que tivesse dito tal coisa Não encontramos Então nós vamos Consultando a Bíblia Sobre o que seria Este sinal Sobre o povo de Deus Então vamos ler 2 Coríntios Capítulo 1 Verso 22 Nos selou Como sua propriedade Pôs o seu espírito Em nossos corações Como garantia Do que está por vir Então aqui está O selo O selo Do Espírito Santo Agora podemos ver Paulo repetindo isso Em Efésios Capítulo 1 Verso 13 Nele quando vocês Ouviram e creram Na palavra da verdade O evangélico O salvou Vocês foram selados Com o Espírito Santo Da promessa Então aqui vemos Novamente Paulo Repetir Que o selo Não é a guarda Do sábado O selo É o Espírito Santo Da promessa Agora em Efésios Capítulo 4 Verso 30 Não entristeçam O Espírito Santo De Deus Com o qual vocês Foram selados Para o dia da redenção Então o nosso selo Não é a guarda Do sábado Mas é A obra Que o Espírito Santo Consolador Paráclitos Vem realizar Nas nossas vidas Na verdade O que a senhora White Deveria escrever É que a guarda Do sábado Juntamente Com a prática Da circuncisão Constituíam Os sinais Entre o povo De Israel E Deus Como nós já fizemos Leitura de Êxodo Desse texto De Êxodo Capítulo 31 Verso 16 E 17 Afirmar Ao contrário Que o sinal Do povo De Deus Nos dias Atuais É a guarda Do sábado Além da Demonstração De ignorância É Uma heresia É o que Paulo Ele vai nos Informar Em Gálatas Capítulo 4 Verso 9 A 11 Mas agora Conhecendo a Deus Ou melhor Sendo por ele Conhecidos Como é que Estão voltando Aqueles mesmos Princípios Elementares Fracos E sem poder Querem ser Escravizados Por ele Outra vez Vocês estão Observando Dias especiais Meses Ocasiões Específicas E anos Temo que Os meus esforços Por vocês Tenham sido Inúteis Então aqui Encontramos O apóstolo Paulo Teve Grande Conflito Com esses Chamados Judaizantes Na sua época E Esses grupos Continuam Também Com Essas Observações Dos dias Meses Anos E tendem a fazer Os homens Se sentirem Religiosos E Justificados Porque eles Estão Fazendo Religião E não Necessariamente Vivendo Piedosamente É uma Vã Substituição Do evangelho É o que Paulo Fala Nesse texto De Gálatas Capítulo 4 Verso 11 Temo que Os meus esforços Por vocês Tenham sido Inúteis Então nós Precisamos Tomar cuidado Porque nós Temos Um testamento Uma aliança Muito maior Do que a aliança Do antigo testamento Que é Cristo Jesus Quando Jesus Disse lá na cruz Do calvário Tudo Está Consumado E Esse é um dos Escritos Dessa senhora Paulo Então Afirma Fostes Selados Com O Espírito Santo E a senhora White Diz Fostes Selados Com A guarda Do sábado Então Prezado Ouvinte Marcelo Que Está Tendo Esses Questionamentos Com quem Você Deve Ficar Você Quer ser Selado Pela guarda Do sábado Ou ser Selado Com o Espírito Santo De Deus Essa É um Questionamento Que Infelizmente Essas Pessoas Pegam Algumas Outras Pessoas Que não Têm Essa base Bíblica E Ocasiona Essas Dúvidas Mas A Bíblia É bem Clara Que o Senhor Jesus Cumpriu Toda A lei Por Por Nós E nós Já não Estamos Mais Debaixo Da lei Mas Debaixo Da graça E dessa Maneira Devemos Glorificar A Cristo Em nossas Vidas Devemos Devemos Da irmã Silvia E ela pergunta A respeito de uma situação atual Que está acontecendo no mundo E ela pergunta Como a igreja vê A situação que está acontecendo ali na Síria Em Mateus Capítulo 24 e 25 O Senhor Ele fala A respeito dos últimos dias Que haverá guerras E rumores de guerras Então Nós precisamos Diante desses acontecimentos Que são acontecimentos Cotidianos Onde nós vemos Os noticiários A mídia Informar Especialmente Regimes Onde Querem ter a influência Muçulmana Nesses regimes Nós vemos Nós vemos Que estamos Passando nesses últimos dias E o Senhor Nos advertiu Para que Pudéssemos Estar Preparados A questão A questão é Como Nós devemos Estar Preparados Para esses acontecimentos Vejam por exemplo Mateus Capítulo Verso 24 Verso 27 Porque assim como o relâmpago Sai do oriente Se mostra o ocidente Assim será a vinda Do filho do homem Então aqui vemos Uma palavra Nesse verso 27 Porque assim como o relâmpago Sai do oriente Da onde será que vai vir O que a bíblia fala Do anticristo O Senhor Dê uma Uma pista aqui Porque assim Como o relâmpago Sai do oriente E se mostra No ocidente É uma palavra Que nos fala A respeito Da volta Do Senhor Jesus Cristo Nós precisamos Prestar muita atenção Para os acontecimentos Como a irmã mesmo Está dizendo A respeito aqui Da Da Síria Um conflito Que Não tem Solução Conflito Que já dura Muito tempo Como será Vai ser a conclusão Desse conflito Que vem do oriente E vai Para O ocidente Então São situações Em que Nós precisamos Estar Vigilantes E que Precisamos Orar A Deus Estar Preparado Para esse Momento Da segunda Vida De Cristo Porque o Senhor Virá Como um ladrão Ele não Vai marcar A hora E a sua Igreja Ela precisa Estar Preparada Para este Grande momento Que será um Momento Repentino Quando ouvires Falar Em guerras Em rumores Em rumores De guerra Em calamidades Tempestades Quando se multiplicar A iniquidade Quando virão Filhos desobedientes A paz Quando a família Está sendo Ameaçada De extinção Os valores Morais Estão sendo Quebrados Esse É o momento Em que nós Estamos vivendo Nos últimos Tempos Então nós Precisamos Vigiar Como o Senhor Disse em Mateus Capítulo 25 As dez Virgens Nós precisamos Ter azeite Nas nossas Vasilhas Porque o noivo Está voltando E Nós precisamos Estar Plenamente Em Cristo Jesus Sim Senhor Sim Senhor Amém Amém Cuatro Amém Obrigado.